Todo conhecimento de Caju, Cajoca, o homem da sétima arte, com uma dica de cinema pra você, quem sabe aí, fazer valer a sua semana. É isso aí. Tem uma dica muito boa de um filme, feito aqui debaixo do nariz da gente aqui, mas não dá valor, né? Como é que dá valor? Feito aqui em Minas Gerais, aqui, Cadarços Opostos. Oi? Feito em... o filmaço, Cadarços Opostos, feito em 63, aqui em São Joaquim de Bicas. São Joaquim de Bicas? Isso, é o Suzana Lima, Ronildo Nunes, é... direção de quem também? Pepito Naves. Pepito Naves tá nessa? Pepito Naves que dirigiu Paracatá, lembra? Paracatá, 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 paracatá. Isso é maravilhoso. Pepito, Pepito Naves, cara. Ganhou o prêmio, qual o prêmio que ganhou? Ganhou o prêmio, o Cadarços Opostos, ganhou o Paquete de Ouro no Festival dos Gramados. Maravilhoso. Paquete de Ouro. Filmaço, cara, tem aquela cena que a Suzana tá lá na cozinha lavando um pé de alface, e ela jogando aquela água fria e pensando na vida, naquela coisa toda do Nunes do filme, que é um roteiro muito bom. E aí Ronildo chega atrás dela, cara, e tosse no cangote dela com aquele cheirão de cigarro na boca. Ela olha pra trás. Velho, a cena, atravessando a luz assim, bicho, tem que assistir. Eu não vou dar esfolio não. Eu tô vendo. Tem que assistir. Tem que assistir. Aí, Pepito, você deveria aprender um pouco mais com essas pessoas aqui da Rede 98 que entendem de cinema. Entendem de cinema. Filmaço. Filmaço. Onde é que acha, Caju, pra assistir? Ah, isso aí, vocês acham de festivais, são festivais alternativos, bem alternativos, Tino Basso. Tem Netflix aí, você não acha não, né? Bem alternativos, assim, não. Eles nem avisam no festival, né? Canais de cultura, Arte 1, Arte 2, Canal Brasil. Arte Bãe. Porque Ronilda, né, Ronilda foi a gente, cara pra nós, Fernando Multinegro, tem essas atrizes aí medianas, mas Ronilda Lima, pelo amor de Deus, né? Ronilda Lima não, Ronildo, né? O Ronildo. É a Suzana Lima. Suzana? A Suzana Lima, que espernas, viu, do cinema? Que espernas. É, pois é. Nossa senhora. Ela é uma musa, ela ainda é uma musa. Musaça. Musaça. Musera. Musera, velho. E Ronildo também, né? Ronildo Nunes, que, pô, o que falar de Ronildo, né? O que falar? O que falar? Eu não sei, porque eu não conheço o Ronildo. Eu não faço ideia.